Ele domina para o time corantino, tentou descer pelo setor de esquerda, vai para a quinta, tenta o drible, vai para dentro da grande área, ganhou a jogada, protegeu, ganhou o lance, soltou o lindo lance do Roger Guedes, vai fazer o gol, girou, bateu, lindo, 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 excepcional, 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 lindo, é lindo, é golaço! GOOOOOOOL! 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 Roger Guedes fora de série, Roger Guedes excepcional, Roger Guedes genial, Roger Guedes fora do comum, Roger Guedes acreditando no impossível, chamou toda a responsabilidade para ele e faz um gol histórico, o gol mais bonito da Melquimicarena desde 2014 e da sua inauguração, um gol para marcar e ficar cravado na mente através da retina, dos olhos do torcedor do futebol brasileiro e principalmente o torcedor bonitiano, Roger Guedes para brilhantar!